Hey! Abraço a mente e se soma aí, bastão! Energia! Solou do pé no mel que sai da sua boca Você me deixa louco quando tira toda a sua roupa Mas por estando longe consegue me provocar Andando mensagens pro meu celular E quando estamos frente ao frente sempre consegue me dominar Sempre me dominar Aí eu não resisto, pego esses meus planos E peço pra você E dança aquela dança louca quando eu sei suar Olhando dentro dos meus olhos se eu posso falar E dança aquela dança louca e me faz assim Seu corpo me alucina e me faz ser de ti E dança aquela dança louca quando eu sei suar Olhando dentro dos meus olhos se eu posso falar E dança aquela dança louca e me faz assim Seu corpo me alucina e me faz ser de ti Nha, 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 faz ser de ti Sou novo do pé no mel que sai da sua boca E se me deixa louco quando tira toda a sua roupa Mas por estando longe consegue me provocar E mandando mensagens pro meu celular E quando estamos frente ao frente sempre consegue me dominar Sempre me dominar Aí eu não resisto, pego em suas mãos E peço pra você E dança aquela dança louca quando eu sei suar Olhando dentro dos meus olhos se eu posso falar E dança aquela dança louca e me faz assim Seu corpo me alucina e me faz ser de ti Seu corpo me alucina e me faz ser de ti Nha, 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 faz ser de ti Nha, 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 uuuu É uma loucura, mexe dança suada Chega mais perto, vibra e curte molhada Chega mais pra sentir meu corpo Chega mais um pouco Minha braça forte, bem-vinda É uma loucura, mexe dança suada Deixa mais quente, vem mais quente, vibra e curte bem molhada Sente meu corpo pra ficar gostoso Chega mais pra perto, vem me deixa louco E dança aquela dança louca toda sensual Olhando dentro dos meus olhos se eu posso falar E dança aquela dança louca e me faz assim Seu corpo me alucina e me faz ser de ti E dança aquela dança louca toda sensual Olhando dentro dos meus olhos se eu posso falar E dança aquela dança louca e me faz assim Seu corpo me alucina e me faz ser de ti Nha, 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 faz ser de ti E aí, galera, são muito almas, nunca mais se come, meninas!